Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. No nosso vídeo de hoje vamos simular os possíveis ganhos nos investimentos dos títulos do tesouro e assim sabermos se esses ganhos compensam. Se você não me conhece, saiba que eu sou o Joaquim e nesse canal nós trazemos assuntos sobre investimentos e negócios. Se você gosta desses assuntos e ainda não está inscrito no nosso canal, meu caríssimo, não perca esse tempo, subscreva-se no nosso canal porque nós traremos conteúdos que você precisa. E uma vez que você já está inscrito no nosso canal, puxa aí a cadeira e vamos no assunto. Olha, sem mais voltas, vamos acessar o site oficial do Ministério das Finanças. Para isso, basta digitar na barra de pesquisa do seu navegador qualquer, Ministério das Finanças. Prontos, nós já estamos conectados no site do Ministério das Finanças. E aqui onde está o Portais de Serviços, vamos clicar em Portal do Investidor. Olha aqui, neste vídeo aqui com o link na descrição, nós falamos de uma forma descomplicada como funcionam os títulos do tesouro. Se você não assistiu a este vídeo, eu recomendo, no final deste vídeo, corre lá e assista ao vídeo para que você tenha noção do que são esses investimentos. E só mesmo para recordar, saiba que esses títulos, eles são emitidos pelo governo nacional e eles são negociados na Bolsa de Valores de Angola, que é a Bodiva. E para você começar a negociar esses títulos, você precisa ter uma conta custódia num dos bancos que é membro da Bodiva. Além disso, aqui onde está títulos do tesouro e, embaixo, conheça os títulos do tesouro, nós podemos encontrar mais informações sobre os títulos do tesouro, tanto as diferenças que tem nos dois títulos do tesouro que nós temos, que são as obrigações do tesouro e os bilhetes do tesouro. E, simplificando essa diferença, as obrigações do tesouro são investimentos para médio e longo prazo, ou bem, são investimentos com o vencimento superior a um ano. Já os bilhetes do tesouro são investimentos para o curto prazo, isto quer dizer, são investimentos com o vencimento inferior ou igual a um ano. Feito isso, vamos aqui em cima e clicar em simular. Em seguida, vamos clicar em simular investimento. E aqui nessa página, nós temos os dois tipos dos títulos do tesouro que nós temos na nossa bolsa de valores, que são os bilhetes do tesouro e as obrigações do tesouro. E, começando com os bilhetes do tesouro, nós temos o valor mínimo para começar esse investimento, ou bem, para você negociar esses bilhetes, é de 50 mil quanzas. E nós temos a maturidade, isto é, a data do vencimento, que vai de 182 dias, com taxas de juros de 12%. E temos também o vencimento de um ano, que são 364 dias, com taxas de juros de 13,50% e o total que nós temos. Já as obrigações do tesouro, como são investimentos do longo prazo, então as taxas de juros são um pouco maiores. Nós temos o valor mínimo para começar de 109.320 quanzas. A maturidade vai de 8 anos, com taxas de juros de 20% ao ano. E aqui nós temos o total disponível desses títulos. E também temos aqueles que têm maturidade de 10 anos, com taxas de juros de 21%. E nós temos o total disponível desses títulos. Então, para nós começarmos a simular esses investimentos, nós vamos começar nos bilhetes do tesouro, que são investimentos do curto prazo. Para isso, vamos em simular investimentos. Nós vamos colocar o valor que nós queremos simular aqui. Nós vimos na página anterior que o mínimo para começar é de 50 mil quanzas. Nós vamos colocar 100 mil quanzas. Vamos em continuar. E aqui nós vamos selecionar o tempo que nós queremos aplicar esse dinheiro. Começando por 182 dias. Vamos selecionar os títulos. E temos o resultado que nós precisamos. Nós temos a quantia que nós compramos com esse dinheiro. Corresponde a 103 títulos. Já o valor que custou são 99 mil e 433 quanzas. O valor bruto a receber, isto é, antes da redução dos impostos, corresponde a 103 mil quanzas. O imposto a pagar é de 565 quanzas. E o valor líquido que você receberá é de 102 mil e 434 quanzas. Só para recordar, nesses 102 mil quanzas, lá tem o teu dinheiro que você colocou. E os lucros, nesse caso, aplicando essa quantia, os ganhos que você terá, são aproximadamente 2 mil e 500 quanzas. Aplicando o mesmo valor, com prazo de vencimentos de 364 dias, nós temos o valor líquido a receber, corresponde a 104 mil e 742 quanzas. Isto quer dizer 100 mil quanzas, que você investiu mais 4 mil e 742 quanzas, que corresponde aos lucros. E, no outro lado, nós temos as obrigações, que são investimentos de longo prazo. Para nós simular esses investimentos, vamos clicar em simule. Nós vamos colocar o valor que nós queremos aplicar, sabendo que o valor mínimo para começar esses investimentos corresponde a 109 mil e 320 quanzas. Podemos concluir que, para sabermos se esses investimentos compensam, tudo depende dos objetivos que você tem com o dinheiro que você quer investir. Se você tem um dinheiro que você gostaria de guardar e, ao mesmo tempo, você não quer pegar uma parte desse dinheiro nas preocupações temporárias, os investimentos em títulos podem ser excelentes negócios, já que, quando você coloca o teu dinheiro nesses investimentos, você receberá de volta o teu dinheiro que você colocou, mais os juros. Além disso, eles podem ser bons investimentos para você guardar dinheiro de aposentadoria ou mesmo dinheiro para o teu filho que ainda é pequeno e, assim, quando ele crescer, poder aproveitar desse dinheiro. Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like e partilha o nosso vídeo com os amigos. Não esqueça de subscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado assim que nós publicarmos um vídeo novo. E eu agradeço bastante por você estar conosco e espero por ti no nosso próximo vídeo. Tchau!